Procurar um jacaré ali agora, localizar um jacaré para mostrar aqui aos inscritos do canal que nasceu de velho, vai ver se eu não acho essa vez Procurar não passa mais, por ali passa, se eu quiser subir ali eu sugo Fizeram essa emaranhada aqui para não passar de moto Negócio voando ali, pato do lago Aqui não tem nenhum né, até ali nós encontramos, vamos ver lá Eles estão no horário de almoço deles aí pescando, vamos ver aqui se eu subir ali fosse o caso Isso, o bedreiro é alto Desci, mas eu subi no fogo não Ó, ufa Iluminação Parque Verde Açô de Velho, etapa 2 Dezembro de 2023 Calma, caramelo, por que você está tão agitado? Por que você está querendo me mordir, querendo mel? E agora? Achei jacaré não, mas achei cachorro Ali tem um jacaré, vamos lá Tem, tem aí Aí é um Certeza que é É Que medo Olha o tamanho da cabeça dele de fora ali Ela não é Deixa eu ver se não tem nenhum aqui por pé One leaf Rapaz Tá aparecendo com um, viu? Seguindo essas folhadas aqui, bem ali assim, ó Nada pra lá Dá uma volta por ali pra ver se É o bicho que eu achava um E o pato ali, ó O pato mergulhou Escondendo Encontrar um Agora Bora Eu vou dar um pescaçador ali Isso Procurar o melhor ângulo pra mostrar ele Olha o tamanho Olha, velho Nadando de boa aqui, ó E tá vindo pra cá, ó Vou gravar com o celular também Pra ficar mais nítido Eita, mergulhou Mais um Eu acho que tá assustou, não foi? Foi Que ela ia vir pra cá? Tava vindo bem Pô Sumiu Tá bem aqui assim Ó, as piabinhas pulando ali Pertão dele, tá Será que ele vai vir mergulhando até aqui Me puxar? Venha não, meu patrão Ó, bem aqui assim Os peixinhos pulando Tá do chão Eu que tenho medo de tu Vixe, tu Se escondeu de mim Aí esses bichos de ver Enquanto saem aí Nas ruas Dando uma volta aí, né Longe daqui Essas ruas ali subindo Aquelas ali Ele tá bem por aqui assim Se alguém chegasse aqui por trás Que fizesse burro Eu pulava dentro do açougue Tá por aqui Será que ele tá Vindo pra aqui Pra Pra beirada Agora eu peguei o celular Pra fazer uma imagem mais nítida Proximar o zoom O danado mergulhou Já era Não aparece aqui de repente não Filho Filho Não é nem maluco Mas ele tava bem por aqui assim Os peixinhos deram um pulo Acho que bem se assustou com ele Pegar o beco Porra Já era Já era Já vai ter ficado escondido Seguir aqui Procurando mais Ó Vou rasar Tá ali Passando bem pertinho De onde ele tava Agora ele Tem a capacidade De demorar Mergulhando, né Então Ó Tá bem pertinho Nada Danado Como eu falei O pessoal é acostumado A encontrar eles É na rua Assim, ó Passando e eles Estarem perdidos Dando uma volta Agora não tem mais nada Eu volto por cá Ou Completo a volta por lá Vou voltar por lá Completo a volta Eu não vou voltar Daqui Vai que ele Já acabou o fôlego dele Ele subiu de novo Vai que ele acabou o fôlego dele Olha lá Vídeo Ó Mesmo no Cadê O celular também Deixa eu puxar o zoom Ele tá Tá nadando pra lá Ó Ó Esse é o jacaré Esse é o lacoste Ó Até diminui o zoom Porque tá muito nítido Ó Feixão Tá indo embora Eita Vai se encontrar com o pato ali Eita Se lascou Lá vai Ó Um vindo de um lado Bem pertinho Eita São amigo Opa Pera aí Tô bem na beiradinha aqui Vai que tem um escutando a conversa aqui também Ó Sumiu Não Vai lá na frente do Onde o pato voou ali agora Vai atravessar lá pro outro lado Se for o mesmo né Porra Da hora Ele não pega os patos não Que o pato tá indo Tirar onda da cara dele lá Ó Já tá indo pro lado dele de novo Lá vai Lá vai Lá vai Ali é um dos né Muitos que tem aqui Vem embora Tá rodeado Daqueles bichos lá É Pato selvagem Sei lá É Tem outro nome Mas eu não Sabe Da hora Passar por longe Daqueles cachorros Miseras Ó Aqui dá pra chegar bem A beiradinha Com o pessoal Do pessoal Fica aqui Um dos bichos Em beber água Sei lá Quando ele vai lá Ó Lá Só não vou por lá Porque Só não vou por lá Vai lá Só nadando de boa Por ali tem Miserinha Dos cachorros Mas eu vou lá De novo Qualquer coisa Eu corro De novo Dos cachorros Eu tô vendo ele lá O pessoal Que vai ali na frente Também vai ver Certeza que vai Ó lá Ó Ó o tamanhão De ele lá Ah Danado Ó lá Ele lá Ó O pessoal Aqui já Acostumado A ver Ó lá Gravando De boa Pega esses cachorros Aqui Miserica Corre atrás De mim Não vou nem Colocar Igualzinho Com esse pé de pau Aqui ó Essas folhinhas Os peixinhos Ao redor dele Só pulando Vai pra onde Ele O cara Vai pegar pão Pra dar o bicho Ó Ah Vai voltar Pequeno Tá Porra É o pequeno Então o pai dele É um Um Lacostão Um crocodilo Só de boa Ali Na brisa Suave O pessoal Aqui já Acostumado Com ele Já faz Realimentar Ó Por trás Desse pé De pau Aqui ó Tu vai pra onde Lacoste Tá O vídeo Já tá ficando Quinze minutos Menor que tem A menina Tá dizendo Ali Porra Tá Certo Ó O tanto Que ele nadou Tá Ralado Daquele Outro Lado Ali Perto Da casa Azul Ali Ó No instante Atravessou Pra esse Outro Lado E lá Vai 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 Ou não Fui Pra ir Não Que aí Tem uns Cachorros Tem uns Cachorros Ele vai Sumir Ali Eu vou Mais pra Perto Aí Eu vou Levar Outra Carreira De Cachorros Tá Danado Não tem Nada Não Pelo menos Vai Ver Bem De Pertinho E aí Patrão Foi embora Sumiu Espantei o Bichinho Mais ou menos Deu pra Ver E os Cachorros Vamos De novo Miseria Aparecesse Bem aqui De novo Vai Morder Aqui Vem Azedou De novo Deixa eu Fazer A curva Aí Você Vai Fazer A curva É Mas Ele gosta De correr Bora Nesse Estante Eles Me Acompanharam Aqui Vamos Diversão Boa Aqui Jacaré Cachorro Vamos Embora Basta Por Hoje Vamos 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 Vê Como É Como Faço O Resumão Desse Vídeo Pega O Pumbo E Vim Diver Diver Sumiu Duas Vezes Deu Deu Ao Menos Deu Pra Ver De Pertinho É Outra Ali Se For Tem Um Bagulho Boi Ali É O Açudo Do Jacaré Mano Tem Um Carro Corbinado Ali Simbora Passa Ali Na Feira Agora É Isso Piloto De Fuga Vizinha Do Jacaré Agora Passando Aqui Por onde Tava Tendo A Feira Livre Do Sábado Não sei porque Hoje terminou Mais cedo Não sei porque É Semana Santa Sábado De Aleluia Ou a Feira Oficial Foi Outro Dia Não sei E aí Minha Senhora Negócia Esse espaço Para eu Passar Obrigado De Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. se eu mandar lavar a moto mais tarde tem chuva ali, e aí, está bem nublado ali, bem nublado mesmo, ali já está chovendo, mas se essa chuva vier para cá, que situação que a moto está podre, e aí, é dito e certo, é mandar lavar, vamos ver aqui como está a sequência, é isso aí galera, mostrei o açude do jacaré ali, agora estou pensando aqui, se eu não lavar esse bichinho, se eu trabalho hoje, porque está muito bonito para chover, aí se eu não lavar, pode ser que não chova, mas se eu lavar, chove, e aí, cancela né, eu espero que chova, aí a moto já está suja, Simbora!